Música 有这么多油 这个车的桶子油 这个沾车的油 鸡翼的油 煮菜的油 这叫做切草油 这叫做万金油 这种蒸油 现代人说 你大拨的蒸油 这样手压 现在今天的问题就是 祭祷的时候用多这种油 大家想过这个问题吗 你们祭祷就用油 你不知道吗 乃哥书 欢喜在小厂告诉你们 人不用会打牌 我们在小厂 冷到冰到 吃饭八度 都多少都会到 小厂团念到 这都可以了 会打牌 打牌要怎么 先说 Toquanko de quem tiver está lá onde forçadores Para acarucador de Elias O jeito benefit deạcamos Este um dos amigos A fato de eles estar segundinho Daquanto ele ser 마แreet Para aquele eu tealtro Tu que ele estará gr医as Ele se chama- erros por causa O que tipo de luquer mas o que tipo de milho? Não sei. Hoje o milho 6 milho não é queimando. Vou te dar um pouco. Domingo de milho, é o que dizemos antes de um dos milho. Um dos milho, que se vinha em sua vida, a ser doce de os milho. Os três quatro milho é muito importante. Os três milho de milho quando se vinha em uma vida. Quando eles estão aria-lânger no chão. Aria-lânger no chão. Aria-lânger no chão emiganço. Aria-lânger no chão, mas o chão Não de qualquer outro! Ela aria-lânger no chão. Aria-lânger no chão em Van Fanta. Mas o que é que é o que é o que é o que é? E assim ficou pronto. Amém. Tivem conhecimento daquete direção Não é realmente umaquete direção Só que a gente usa aquele vírus O queijamos é de uma forma, a pessoa percebida Ou seja, a pessoa percebida Ou seja, a pessoa percebida A pessoa percebida A pessoa percebida Então ainda consegue a coragem Porque a pessoa percebida A pessoa ceja percebida Ouve ouve mentira Ouve ouve mentira Ouve ouve ser% Ouve é algo pareil Porque o homem era quando o homem é a gente E tem uma pessoa em corpo. Não é uma maneira. E assim ele é a pessoa. Porque do homem era quando ele era quando vai ao mundo. Mas o homem é a pessoa que não tem o homem. O homem é a pessoa que não tem. E o homem é a pessoa que pode se conhecer em allt acontecido. E o homem chama-se. E o homem chama-se de amor. Ele parece sexual. é o treio de mais um É o treio de mais um E o treio de mais um é o treio de mais um Então quando você está vendo Em caso de que o paciência assim realmente há algum lugar Em caso de que seja o paciência como poder, você sabe que o paciência no paciência, é verdade. E depois de que eu passar com um esse paciência, é importanteuir depois, ele vai ter confortável. Após o paciência de que o paciência, é o paciência de que o paciência assim, Hoje em dia, Deus está em nosso próximo corpo, aqui em dia então, atuação, é um paciência de que o pacide. Após isso, é o paciência de que seja o paciência de que o paciência de que o paciência, ou seja, o corpo é o tipo de glória, o corpo é a gente que fazemos o corpo. Ele está com o corpo. Ele está trabalhando com o corpo que vai se torne. Por isso, o corpo fica melhor. O corpo fica melhor para que se torne. Por exemplo, quando era uma criança, a gente não tem uma coisa. A gente não tem uma coisa que se torne mais melhor. Então, muitos alimentos são muito bons. Por exemplo, a gente tem um pouco de fracassado, mas um pouco de fracassado, isso é bom. Então, fracassado, a gente tem um bom trabalho. Então, quando a gente tem o nosso corpo, quando a gente tem a vida, a gente tem a vida. Então, isso é o tipo de fracassado. Agora, o tipo de fracassado, Mas a gente vai ter entendido em relação a verdadeira Por que alguém é brincadeira , se nós perguntamos o dê-tê-me para assar Por que você não entende o dê-tê-tê-me para assar Tanto esse dê-tê-tê-me, é que significa o homem que você ama O homem grande, o homem grande, o homem grande, o homem grande Se você falar eu sei que eu não sei o dê-tê-me Não importa Não tem muita conta. Tadabu é um jeito de guise. O que guise o teu filho é um símbolo de guise. Mas você não tem certeza que o tipo de guise de guise é muito bom as pedintas pesadas não tiveram atwada. Mas pediu-teu é um tipo de guise de guise. Portanto, o tipo de guise, o tipo de guise 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 de guise. Atwid uma coisa muito boa, na academia só tem aquilo que vai ser feito. Vocês sabem. E aí Isso é aceITO, não tem certeza de venerado. Estou fazendo um filho aberto de venerado milhos milhos Apenhos milhos de venerado Esse é um milho lipstick Eu já vi quando eles o bạnus por exemplo, eu já penso que os ingredientes são Eu estou me preocupando Eles pensam que 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 eles donem Imaginem alguns meus seus amigos Ninguém não se dá nada, não se dá para ele mas não é preciso usar a madeira de produção, mas não é possível. Não é possível, mas a gente não pediu o mistério não, mas a gente não pediu o mistério que a gente quer, sem precisão ser a madeira da vida de prudência. Mas não é possível, mas não é possível a madeira do mistério. Mas não é o mistério que a gente quer, Ele sexo. Então, os que é esse senhor, você fazer o senhor, não é o senhor, mas o senhor para o senhor. O senhor jail HRselan. A!!" Hã Parado é você fazer o senhor que o senhor fez o senhor a senador. Já é o senhor. Agora, a senador. A senador é o senhor. gently, Build everyone inside one happen. Deja um ambiente. Daríamos dizer que digamos que um skisse, nós também somos uns. Mas como você decidiu, Você tem 또 um outro alguém para o Senhor da minha vida Você tem o Senhor Você tem o Senhor e se todos amigos Você tem que ser mais uma pessoa É assim, ela tem uma folha, tem uma mulher Uma mulher, ela tem uma mulher Você tem alguma mulher? Uso não é? Não. Porque o Senhor da minha vida Então, com o Senhor da gravaça Isso significa o Senhor da dessa Então o Senhor da gravaça 代表 que isso foi um homem que ele é seu nome, mas ele é seu nome, mas ele é seu nome para você. E o terceiro, é o primeiro homem de que o time mais com oês. E também um homem que o que é o homem, o homem, o homem, é o homem que é o homem. O homem chamado homem que ele quer dizer de um homem ou ou de um homem ou de um homem, o homem que ele quer dizer de um homem ou de um homem, esse é o homem. Porque o que é o Senhor, representa o Senhor que ele está falando. Isso não é o Senhor, mas o Senhor que ele está falando. Quanto isso é o Senhor que ele gênero também é o Senhor. Quanto que ele gênero a fanzima, quanto que ele gênero, isso três gênero estão para falar do Senhor que ele gênero para ser o Senhor que ele gênero com a pân slots. Então, hoje, o Senhor que Deus te abençoe. A visão é que não tem um cara que Deus te abençoe, É porque este tipo de . Se ele não vai ficar com uma coisa, não vai ficar com a boca, não vai ficar com a boca e não vai ficar com a boca. Ele só abre andenta aí e tudo vai ficar com a boca. Não é isso. Não é assim. Vou que ele é assim. O meu não vai ficar com a boca da boca. Não é o meu senhor. Não é o meu filho, o Senhor. Eu sou o meu Papa, ele. É o Senhor do Senhor. O meu Deus é o que Deus é o que Deus está bem. Eu não sei. Porque é o Senhor do Senhor. É o Senhor. Isso fica todo ilusual quando fala do Senhor tem palavra Mas como está o debate, pode pagar o sagen Não é o que não acontece, pode pagar o Senhor Do Senhor Se for 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 over a thousand O Senhor Se for for forе». Os forfeitos são%%%%естно Se for for%&%%% valores nominal vão su do Ed og thenão o dinheiro isso é algo mas isso é evidente a gente não a gente emlicha ele o dinheiro imensurada é provável então sentei, continua então acreditando O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? mas também meا permitiu povos que o dia está fazendo um trabalho que a gente não escolheu porque você quer dizer o que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer não importa e vai em que você vai dizendo o que eu não posso dizer não sei se você quer dizer eu não vou fazer isso mas apenas a gente te dizer que você quer dizer que você quer dizer Isso é uma coisa muito importante. Não é de falar sobre o que é o problema, mas é um sinal de que você quer dizer. Cílte-se o sinal de que você se trata do que você não sabe. Então, a segunda pessoa é uma pessoa muito bem-vada de guia. A segunda pessoa, se você não sabe o que você se trata do que você se trata do que você acha do que você quer dizer. Se trata do que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Deus te abençoe! Você te abençoe! É o que é o Senhor que eu sou. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. É o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, Deus te abençoe. Isso não é de abençoe. Isso não é de abençoe. Você só vai ter um banheiro, você vai ter um banheiro. Você também vai te abençoe. Você vai te abençoe? Você só vai te abençoe? Se blir amanhã, você extraou Alors eu vou te dar certo. тем que você vai ver? Es Нам ter weis maluco tábeno? Não tem garantido não brother que diz que eu te abençoe? David você se abençoe para o Senhor. É manuco tu Mas a pessoa vítima, a pessoa vítima. Se tiveram uma última coisa, o pessoalmente vai para você, não pode haver alguma dúvida, não pode. Se tem um tipo de pessoa para ti, uma pessoa que pensa que uma pessoa se sente bem, é melhorar ele, para mais um jeito. Não importa se não, é syn como um jeito. Seveu a algo assim que não dá. Não dá para você pensar em que eu acredito. Não dá uma ideia de as pessoas, mas, eu não dá para fazer nada, não dá para se pensar em que a gente trabalha. Não é apenas? Mas aqui é o seu coração de Deus. Se você for a seu coração, deixa o teu amor a tua ideia Leão Bum, eu quero te dar uma esposa. Eu quero te dar uma esposa, eu quero te dar uma esposa. Se você for a seu coração, sempre você também para te dar uma esposa. Se você for a sua roupa, se você for a seu coração, com você a cura, se você for a sua resposa, você vai te dar uma esposa. e não é assim, mas que você diz que todo mundo, todo mundo que todo mundo Privado é melhor, sem dúvida, sem dúvida. Se não há de ter uma ... 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 com a júdhosa pessoa que se tornou bem e aí, ele vai fazer o seu hospital. Não é assim, não é assim, porque não é bom. Não é bom. Não é bom. É que não é que estamos podendo. A cada caso, não é igual. Se um homem a júdhosa e não se prende em pó, mas o júdhosa e não se prende em pó, como é isso? Então, é impossível. Não é possível. Mas se você tem uma júdhosa e não se prende em pó, então, Jesus disse que não se prende em pó. muitas coisas estão aí. Muita depende de qualcunidade já dá um Henrique Ele não pode usarARом esforço de forma aused. De sermos, o que você vai imaginar, esse Evangelho é um grande bem, um grande bem, um todo o Evangelho. Mas podemosCODUJU esse passo, que eu acho que o Evangelho é um homem. Não podemos ir nelasso, porque eu não sei, mas não temos como você arrepender. Não sei, mas não, em relação a nós, nós vamos concluir a conta do Evangelho. E aí Te dizer que ele não tem confiança de Deus, mas você sempre tem que eu te cober, mas eu espero que eu te cober, mas não é bom. Porque não é isso? Não é que ele não tem que eu te cober, mas ele sempre tem que te cober. Mas o homem não tem que eu te cober, não é assim, mas o homem tem que eu te cober. Eu lembro um pouco de um tempo, isso é o tempo que eu te cober, Olá obrigado ke hide! Que hê vai falar com você. Seu pouco tambémoule hoje que você vê em lég depois Eu vou perguntar. Muito simples. Esse nome são muito Bosses informam D1 Então eu tiro porque eu estou com certeza já estava Que eliminou ele. Isso mesmo é dinheiro. É um mau valorado comigo. Ok вам deu dúvidê? Se inscreva no canal. Vocês dizem que eu ter Gramado sociedade Eles teremos senhoras gostoso Todos os ramos todos bem Mas não é preciso ou não é preciso Isso não é preciso Pra quem realiza Fнить Assobatosos Gata Deus Yourself da hora mas o que tem no mundo. Mas, não é as pessoas. Não é as coisas que eles estão entendendo. Então, nessa coisa para a todos aqui, se você obtecar, alguma coisa para irse. Você tem alguém de orar. Se comem, não pode dar para ti. Se você gerar, você já está conseguindo mais. Ok, agora um dia para falar o que é que, o dia 1 Mundial vai para a todos nós, se você quer dizer que, se você não tiver umnak, se você não tiver umnak, se você não tiver umnak, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Não tem nada. Você é tão feliz e não sabe? Eu não sei. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu sou eu. 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 E eu sou eu. Eu sou eu. É isso aí. Você não é possível. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É que eu não é? É... É isso aí. Ela não é uma olhada. Não é uma olhada. É... Oi! Olá! Você é o que é? O que é? O que é? Não é? Você não é um homem? É um homem? Eu não sou um homem. Eu sou um homem. Você é um homem? É? Você é um homem? Você dá um homem? Você é um homem? Eu sou um homem para a palestra. Você já sabe de verdade? Eu agora não sei pra você. Você é uma flipar, ela não é um homem? Eu souuri, não é muito fãim. Eu souuri! Eu souuri, eu souuri em mim. Eu souuri! Eu souuri você. Eu souuri, eu souuri. Eu souuri! Tchau, tchau Tchau, tchau